No copo de Guaravita, já ficou suave. Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota. Pra quem não conhece, pra quem não te conhece. É, tem que explicar, vai quem não conhece, maluco. Isso, porque assim, rapaziada, o Dilera, ele detém de uma síndrome chamada... Ele detém, caralho, 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 ele detém? É detém, caralho, detém, detém, detém. Síndrome de Tourette. E o que é a síndrome de Tourette? Síndrome de Tourette é... Ah, você não esquece, meu. O que é que eu tenho mesmo? É, eu acho que é por causa do remédio. Eu tenho que tomar meu remédio. Amor, você trouxe meu remédio? Ou tá na minha bolsa? Não, não. Eita, porcê. Foda, é bom ver. Hã? Eu sou do remédio. Ai, que benção. Bom setão. Então, ó, síndrome de Tourette é o seguinte. É disso. Oi? É outra buceta, né? Oi? Eu tô usando, meu. Dá na puta. E... É um distúrbio que chama... É um distúrbio que chama... É que é neuropsiquiátrico. Ele é neurológico. Que tem uns... Como chama? Uns neurotransmissores aqui na frente. Que é responsável por mandar impulso nervoso pro corpo. Então, ele manda de forma irregular, tá ligado? Desgraça. Aí. Ele manda de forma irregular. Então, por exemplo, você fala, ah, vou mexer a mão e tal. Beleza, você mexe a mão. O meu manda de forma irregular, então fica dando aqueles shield assim, sabe? Aqueles negócios. Aí do lado você faz assim, ó. Isso, do lado dá uns tapos aqui. Então, aí assim, no histórico, ela tem quatro tipos, tá ligado? Tem a... Como que é o nome? Coprolalia, que é do palavrão. De falar palavrão. Você tem... Essa é a sua? Tem. Tem quatro. Antes era três, agora mudou. Esse tempo atrás, porque esse momento que é quatro. É. É um rolo, caralho. É uma... Aí tem a de falar frase, que eu também tenho. Tem a de ficar repetindo, é... Tique motor e vocal, que a gente ficava fazendo careta, eu já falei desse? Não, né? Não. Então, aí tem esse daí, que é o de sonorizar os tiques, tá ligado? Tipo papagaio. É, mais ou menos isso. Que nem aquela buzina do sorveteiro que eu peguei, a do gordo. Tem a do... Qual que é a sua que tá atual? Atual? É. Cara, a do gordo? Faz a do gordo pra gente, a gente é gordinho. Ó. É a buzina do sorveteiro, a do gordo. O gordo ficou passando aquela porra daquela buzina o dia inteiro na frente de casa. E eu tava no computador bravo, que eu tava perdendo, a deficiente só perde naquela porra de jogo. Aí eu tava bravo lá e chegou aquela desgraça de gordo, bicho. Mas que aquela buzininha, sabe aquelas buzininhas, chupetinha, só uma madeirinha e a chulapa atrás? Que fica apertando a bundinha. É, fica... Isso. E aí eu peguei o tique do gordo, ó, pai. Que eu tava bravo lá e o filha da puta ficou com aquela porra na minha, nas minhas orelhas. E, puta, ó. Deixa só... Eu fui lá no peão que li hoje. Mentira, você sabe, né? Fala, ele é ele... Fake? Perdão, não é fake. Ô, deixa eu fazer uma coisa que isso me irrita, velho. Ele é bom.